O governo japonês está forçando os evacuados de Fukushima a retornar a seus lares, apesar dos elevados níveis de radioatividade. Esta é a conclusão de um relatório realizado por uma plataforma de ONGs, da qual fazem parte o Greenpeace e o Human Rights Now. O documento foi apresentado hoje em Tóquio em entrevista coletiva e está baseado em medições da radioatividade em áreas próximas à usina. O relatório afirma que a radiação em grande parte da cidade de Iyate supera amplamente um umbral seguro para a saúde humana. O governo japonês, no entanto, declarou a cidade habitável a partir de abril. Os níveis são ainda maiores em zonas florestais de Iyate, onde a radioatividade é comparável à zona de exclusão de Chernobyl. Além disso, a plataforma denunciou que no final deste mês, terminará o programa de ajudas estatais para cerca de 12 mil evacuados de Fukushima. O programa consistia em alojamentos temporários ou casas de aluguel subvencionadas. Para as ONGs, o fim das ajudas é uma forma de coação para que os evacuados retornem a seus lares. O relatório foi apresentado cinco dias antes do sexto aniversário do pior acidente nuclear, desde o ocorrido em Chernobyl, em 1986.